No último dia 15, o UNBH recebeu a ilustre visita da diretora de pesquisas clínicas da Inspirale Research Organization, Andrea Coselli. Ela veio olhar de perto como estão as obras do Centro de Pesquisa Clínica do UNBH, localizado na Clínica Integrada de Saúde. Andrea, sempre muito simpática, conferiu cada espaço com detalhe. Foi na recepção, andou pelos corredores, fez alinhamentos estruturais, subiu escadas, fez registros pelo celular, muitos registros pelo celular. Enquanto percorre cada sala, com um olhar literalmente clínico, dá sugestões de melhorias em alinhamentos. Tudo para garantir que o local esteja em perfeito estado para ser utilizado. A diretora destaca que, através da pesquisa e espaços como este em construção, é que se abrem portas para novas descobertas e avanços médicos. A pesquisa clínica, ela já acontece no Brasil e no mundo há muitos anos. Para que medicações, produtos, cheguem à população, ou até mesmo um tomógrafo novo, um aparelho de eletro novo, ele precisa passar por pesquisa clínica. Na opinião da diretora, é essencial que marcas como a Spirale e a UniBH, invistam e coloquem a pesquisa dentro de suas estruturas acadêmicas. A pesquisa clínica, ela forma ciência e cientista. Hoje, no nosso país, a gente importa cientista. Nós não temos. Por quê? Porque não se tem isso dentro da graduação. Então, para que eu mude isso, isso deve começar dentro da educação. Mas eu tenho que saber que o que está sendo transmitido e discutido na parte acadêmica, nos seis anos do curso de medicina, a minha universidade faz. Então, eu tenho que ter as duas pontas, tanto uma quanto outra. Para que isso? Para formar cientista. Então, é muito importante e foi esse o grande motivo pelo qual a Spirale e a UniBH entraram nesse mercado. Andréia também contou uma novidade. Acabou de fechar uma parceria com o Hospital São Francisco, que já é referência em pesquisa clínica e agora parceiro desse novo espaço da Inspirale e UniBH. Estou acabando de retornar de uma reunião no Hospital São Francisco. E o São Francisco, além de ser um hospital de retaguarda para pesquisa clínica, ele será um co-participante. É um grande hospital, um hospital 100% SUS, que atende todas as áreas da medicina. Os nossos estudantes passam lá no internato. A gente vai levar para eles também a nossa excelência da pesquisa clínica, da nossa equipe que está compondo a pesquisa clínica aqui dentro, para dentro do hospital, para potencializá-lo e ele poder também ofertar para os pacientes serem participantes de pesquisa clínica e poder estair à frente das novas terapêuticas mais modernas para quaisquer doenças. Com a certeza de que as instalações estão em ordem e que futuramente serão capazes de transformar a vida das pessoas, Andréia saiu satisfeita. Aproveitou também, claro, para passear pelo campus do UniBH, que, convenhamos, é maravilhoso, né? O Centro de Pesquisa Clínica será inaugurado ainda em julho. O Centro de Pesquisa Clínica será inaugurado ainda em julho.